A CIDADE NO BRASIL O que é, Knuckles? Algo te abrindo? Não há tempo para o jogo, Sonic! Me dê as esmeraldas, agora! Agora! O que? Vamos ver você pegar eles! Oh, não! As esmeraldas de Chaos! Ah, Eggman! Uh oh! Ah! Como pegar o canto de um bebê! É um Esmeraldas de Chaos! É certo, cara! Você fez isso tudo muito fácil! Praticamente deu para mim! Peguei isso aí, creep! Você não pode fazer isso! Knuckles, não diga que Eggman te derrubou de novo! Eu? O que é você? Bem-vindo, Knucklehead! Agora, eu tenho quatro lindas de Esmeraldas! Chaos! Isso é para você, meu amigo! Ah, ele transformou de novo! Man! No one ever cuts us any slack! Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison, the power of chaos! Until we meet again, my friends! Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll get the tornado! Yeah! You guys go! I have some unfished business to take care of! No problem, Knuckles! We'll take care of everything here! Come on! Let's get going! Hey! 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 Sonic! Wait here for a second! Okay. Awesome! We can do it. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead and leave. You can do it! Sonic, hop in! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! To be continued... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!